Opa, cabeção, olha aqui. Eu quero queijo. Ai, eu quero um colo. É bolo? É bolo. É dar uma serencha de casa. Vai sobrar um. Ai, eu quero queijo. Vai dar uma olhada no cabecão. Mamãe, é muito escuro. Tem que ligar. Está a colher? Não, eu espero ela chegar. Nada, nada. Não, não sei. Não, a presidora da roda. Aqui, é. Que? A presidora é aqui, olha. Por que você escondida manda? A manda não grava, mamãe, não diga. Vai sair a roda. Ela queria dar presente, eu acho. Ela, ela não vai sair. Ela tem dinheiro também. Ih, mas que é isso aí? Posso mais. Tá, obrigada. Tchau, mamãe. Tá, obrigada agora. Tô, Helen, grava aí agora. Agora? Ela cheguei agora. Aí, ela não sai de novo. Vamos com seta, yangwis. Tá nem gravando? Não, fócarado agora. Ai, que am ABS,няWHE thinking. Esse estado, é escuro. É o Cena de ver. É o bilang 아니에요. Não dá pra ver!